Olá, galera! Tudo bem com vocês? Olá, galerinha! Hoje nós vamos fazer um desafio Outro desafio aqui no canal, né, Sofia? O que a gente vai fazer hoje? A gente vai sortear Tem vários youtubers, daí a gente vai fazer a leitura labial Tipo, eu tirei Luluca Daí eu vou ter que falar assim, ó Pra minha mãe, né? É, a gente vai falar a virada ali pra eles, tá bom? Só pra que eles possam também brincar pra ver se eles dão certo, tá bom? Então, cada uma vai sortear uma vez e vai fazer pra outra ver se ela acerta o canal, o nome do canal E aí, vamos ver quem ganha esse desafio, então. Vamos começar? Ah, e vocês também podem participar Porque, tipo, uma vai falando pra outra mas vocês podem quando a gente vai falando, né Isso, quando você vai falando Vocês podem ir marcando os pontos É, vamos ver se eles acertam também, não é? Sim Então vamos começar? Vamos fazer pedra, papel, tesoura pra ver quem começa? Sim Vamos lá Pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Errei Eu começo Então vamos lá Ai, que medo Tem que fazer olhando pra câmera, tá bom? Daí você vai tentar adivinhar Olha lá Rubinho Da Laurinha? Não Júlia? Júlia made me growl A tua vez, Sofia Vou sortear aqui Sim Então vamos lá Próximo Ai, é difícil, né? Não Então vai de novo Ai, eu não tenho nem ideia Não tenho nem ideia Chuta Clube da Laura Errou Não MC Divertida Puxa, Bita MC Divertida Então vamos lá 0 a 0 0 a 0 Agora Ah, isso é fácil, ó Maria Clarita Ai, imagina que o RJ fez Você tá com 1 Eu tô com 1 E você tá com 0 Eu não acertei nenhum Não sei Então tá bom, vai lá Agora eu vou acertar Vamos lá É um que eu gosto bastante também Ah, eu já sei, já sei, já sei Clube da Belinha Errou Não é? Não é? Não é a 9 O que que é, então? Posso falar? Não sei Agora eu vou falar Então fala Qual é? Canal da Belinha Ah, eu falei com o Binho da Belinha, né? É Canal da Belinha Ó, agora sim, hein? Lucas Leto Ó Então eu vou falar só o nome Porque tem outro nome que compõe o canal, tá bom? Mas só pra você saber Não dá a viver Não Quer mais uma chance? Quer Presta atenção, ó Ó, eu vou falar só o nome dela Luluca Ai, como é que é o nome do canal dela? Crescendo com Luluca Crescendo com Luluca Ó, eu te dei uma chance, hein? Dois Pra você só Vamos pro próximo, mamãe Agora eu vou prestar atenção Mas fale só o nome do canal, hein? Vou virar Uma laça só Ai, meu Deus Se você não saber É, mas fale Já sei, já sei, já sei Tefinha Games Aê, eu acertou Eu acertei Um ponto pra mamãe Tefinha Games Agora quem é? Você Ah, isso é fácil, hein? Você ficou, né? Então você olha pra mim Já foi? Esse tem que ser Lucas Neto Lucas Neto Aê 3x1 Ai, gostei, né? Sim Então, ó Meu Deus Tá muito fácil Não sabe nem nada Peraí Para Agora fala o canal Certinho Devagar Vamos Devagar Já sei Qual? Tio Lucas Aê Tio Lucas Se você tá com quatro pontos Dois Se você tá com três Ó Uh, peguei dois Vamos ver Ah, esse aqui A Sofia Ama assistir, né? Hoje dá uma chance Bem grande, hein? Você assiste quase todos os dias Hoje você assistiu Sério? E a mamãe também Você falou assim Nossa, assistindo, hein? Tá muito fácil Por essa É Canal da Lerê Não Gabriel E Chile Ó Gabriel E Chile Aê Você agora Olá, Sofia 3x2 Ainda Tenho chance Esse aqui Eu não vou acertar Ai, se for de jogos Eu não sei, não Não é, não Então vamos lá Ai, eu já sei Falta Enaldinho Enaldinho 3x3, Sofia Também fácil 3x3, Sozô Então vamos lá Ah, esse É fácil, hein? Nicole Não Eu vou falar o canal Que é melhor É tudo isso, mole? Uhum Olha, são dois São três palavras Tá bom? Eu vou falar o canal inteiro Mais uma Canal Da Lê Lê Não Vou falar então Qual o canal, hein? Eu sou da Mundo Da Vivi Agora vai para a mamãe Se eu acertar Eu já passo na sua frente Você acertou três Até agora E eu também Eu também Então vai lá Não vou olhar Não vou olhar Seja esse aqui Vamos ver Ai, ai É de jogos É de games Não sei Então vamos lá Já fala no nome Fala lá Ela faz bastante lives Já sei Ok Lise Games É? É? Ah, Lise Games Ah, eu já dei muita dica Eu sempre vejo os nomes dela Não sei por que rolou Ela faz muitas lives, né? Eu sempre vejo você No meio das lives Então Vamos lá Mais uma Mais uma Mais uma Agora eu tenho que acertar Eu tenho que passar Eu tenho que passar Agora é fácil, hein, Sô? Agora é fácil, Sô? Ó Ó Dá uma dica Eu te dei já Começa com o canal, tá bom? O nome do canal Começa com o canal Ó Canal da Lelê Aê 4x4 Agora você Vamos lá Quando solta ainda? Daqui um pouquinho, ó Não dá tempo ainda de Passar na frente Estamos empatadas Aê, isso aqui Qual que é? Hum? Que que é isso? Canal, ué? É Já sei, já sei, já sei, já sei Já sei, já sei Já sei, já sei Eu não vejo a cara ali. Ó. Viu? Dá a dica, dá a dica. Dá a dica. São três palavrinhas também, tá? Ah, não adianta. Ó, eu vou falar a primeira aqui, ó. Ó, eu vou te dar uma dica bem quente, hein? Geralmente os canais assim, eles começam ou com um nome, né? Sim. Canal ou... Clubinho. É, Clubinho? É. Da... Bela. Não. Clubinho da Laura. Aí, Clubinho da Laura. Não foi? Não foi, você falou, mas não era. Certo? Aham. Agora é pra mim, Sophie. Vamos lá, só os quatro e eu cinco, vamos lá. Agora... Tá agora, hein? Um, dois, três, quatro, cinco. Estão empatadas, só. É? É isso, estamos empatadas. Vai lá. Hã? Tem duas palavras. Vagário. Primeira palavra. Eu vou dar mais uma dica. Tem uma irmã. Mais velha do que ela. Acerta! Mas fala direitinho, que eu não tô entendendo, Sofia. Olha o nome da pessoa. Agora é o nome do canal. Meu Deus. Não achei, não achei. I. Ei. Ei. Hum. Falei uma palavra já, um pouquinho. Não uma palavra, meia palavra. Só. Tá. Tá. Eu conheço? Conheço, tem que conhecer. Conheço? Então vai lá de novo. Ah, eu não sei. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Já foi, eu pensei assim, já foi. Qual que é? Então, Raquel. Então, Raquel. Então, Raquel. Tô só. Não acertei. E agora? Quero você. Você tá com seis, eu tô com cinco, é? É. Ixi, ó. Já foi? Não. Certo? Não foi. Não foi. Dá dica. Dá dica. Você também assiste muito, muito. Principalmente antes de ir pra escola. Ah, mas eu assisto todos os youtubers do mundo. É. Não vai. Ó, vai, presta atenção. É uma menina ou um menino? É uma menina, olha. Opa. Não posso falar. Eu falei. Eu escutei. Ela escutou, olha. Ah, não sei. Não sabe? Posso falar? Vitória. 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 Só tem um, Sofia, agora pra você fazer pra mim. Se eu acertar, a gente empata, hein? É. Se eu errar, a Sofia ganha. Vamos lá. Ô. Não vi. Ô. Pode falar que eu não vi. Vai lá, Sofia. O melhor. Vamos. É, eu acho que vai. Vamos, 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 Sofia. Eu canto muita música. Ai, mas eu tenho que acertar. Aqui, ó. Eu tenho que fazer um negocinho. Que que é isso? Hã? Ai, ai, ai. Ai, já sei. Já sei. Já sei. Nós vamos faltar menininha. Menininha. Não é menininha. É. Ai, agora eu sou. Que que é isso? Fala o canal. Fala o canal. Como assim? Fala o nome. Faz o... Ó, eu vou cantar. Não sei. Não sei. Não, não. Fala o nome do canal. Não sei. Não sei. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Então, Sofia, ganhou! Então, galerinha, gostaram do vídeo? Deixe seu like e se inscreva no canal. Tchau, beijo! Tchau, galerinha! Tchau!